Aventura Tentar achar o culpado do que aconteceu Que um dia você já errou, se hoje foi eu Então deixa a chamada do orgulho se apagar E desfaz essa mala, desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Podemos no ser perfeito, a gente vive brigando Mas depois de toda briga a gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Tá legal, a gente brigou, você chorou, estamos de mal Pois isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, que se adora, que não quer mais sofrer Não precisa tentar achar o culpado do que aconteceu Que um dia você já errou, se hoje foi eu Então deixa a chamada do orgulho se apagar E desfaz essa mala, desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos nos ser perfeito, a gente vive brigando Mas depois de toda briga a gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Esfria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando Pra fazer amor chorando E desfaz essa mala, desfaz essa mala Pra fazer amor chorando Mais um sucesso do Aventura Essa é muito linda Tenta comigo assim Voou Meu coração tá blindado e feito um passarinho Um sentimento voou Meu coração tá blindado e feito um passarinho Um sentimento voou Olha rug e ironia, veja só as contas que o mundo dá Até ontem você me pisava Eu até te pedia pra você ficar Como o ditado já disse Meu coração tá blindado e feito um passarinho Um sentimento voou Meu coração tá blindado e feito um passarinho Um sentimento voou Agora só que ironia, veja só as contas que o mundo dá Até ontem você me pisava Até ontem você me pisava Eu até te pedia pra você ficar Eu até te pedia, veja só as contas que o amor Meu coração tá blindado e feito um passarinho Meu coração tá blindado e feito um passarinho Um sentimento voou Um sentimento voou Ah, ah, agora vem me procurar Meu coração tá blindado e feito um passarinho Meu coração tá blindado e feito um passarinho Meu coração tá blindado e feito um passarinho Um sentimento voou Isso é o Dan Ventura Isso é esse Olha menina, que som é esse Que quando toca tu mexe o bumbum Catinha, que som é esse Que quando toca tu mexe o bumbum Tu mexe o bumbum Olha que mexe o bumbum Eu disse mexe o bumbum Vem que mexe o bumbum Desce, desce Mexendo o bumbum Sobe, sobe Olha que mexe o bumbum Desce, desce Vem mexendo o bumbum Sobe, sobe Mexe Bumbum Mexendo o bumbum 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 Mexendo o bumbum Bumbum Olha mexendo o bumbum 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 Vai mexendo o bumbum Agora, faz o sambinha pro pai Bumbum Olha menina, que som é esse Que quando toca tu mexe o bumbum Gatinha, que som é esse Que quando toca tu mexe o bumbum 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 Vem que mexe o bumbum 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 Vem que mexe o bumbum Blog Bumbum Puba Bumba Remexe, remexe, remexe Quero aprender a dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai Estreme tudo quando toca o batidão Toca a corneta, sacode o médio Vem que rasga a zorra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo É isso! Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe O DJ tá também fazendo essa dança A mina tá danada jogando a poupança Estreme tudo quando toca o batidão Toca a corneta, sacode o médio Vem que rasga a zorra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Solta aquele reggae, vai E aí, maluco Sucesso, DMC, Troia Virou, virou Quero aprender a dança que é bom demais Qual envolvência na batida do papai Estreme tudo quando toca o batidão Toca a corneta, sacode o médio Vem que rasga a zorra desse grave do paredão Eu disse, Joma, vai Descendo, 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 descendo Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe O DJ já também fazendo essa dança A mina tá danada jogando a poupança Estreme tudo quando toca o batidão Toca a corneta Sacode, velho Tem que rasgar a zurra desse grave do paredão Sobe, 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 sobe Olha o reggae, vai Você já ouviu falar em sofrência misturado com sacanagem? Claro que não, isso só pode ser arte do Da Ventura Eu vou te ensinar como é gostoso, é só pra paredão, assim ó Ela só gosta de mexer 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 Mistura de sofrência com um pouco de sacanagem Elas descem, elas descem E quica com vontade Quica, 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 quica aí Mas olha só pra ela como empina com carinho Vem fazendo agora esse tal do quadradinho Quadradinho, quadradinho Ela só gosta de mexer, ela só gosta de mexer Ela só gosta de mexer, ela só gosta de mexer Esse meu guitarrista, ele é muito fuleiro, ele é muito escroto Mistura de sofrência com um pouco de sacanagem Elas descem, elas descem e quica com vontade Quica, 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 quica aí Quica, 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 quica aí Quica, 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 quica aí Quica, 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 quica aí Mas olha só pra ela como empina com carinho Vem fazendo agora esse tal do quadradinho Quadradinho, quadradinho, quadradinho Quadradinho, quadradinho, quadradinho Quadradinho, 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 quadradinho Quadradinho, 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 quadradinho Quadradinho, quadradinho, quadradinho Ela só gosta de mexer, ela só gosta de mexer Ela só gosta de mexer Isso é pra derreter as cuecas Pra melar tudo Saudão Ventura nas dez mais Modéstia à parte Isso é uma sacanagem É verdade, queria me fazer de palhaço Logo eu que sou o dono do circo Por cada vez eu tentei mostrar Que eu tinha valor Só que você não deu bola Só me um, me um Lembra daquela vez que eu te liguei Você não me atendeu Te mandei um WhatsApp E o que foi que aconteceu? Sabe aquela mensagem que você não leu Era pra te falar que o trouxa aqui já te esqueceu Teve a tua chance e agora quer voltar Arrugando o palhaço e coloca em meu lugar Corrindo de você e agora volta a me ligar Corrindo de você e agora volta a me ligar Volta a se azoelhar Eu só digo uma coisa Não jogue com quem criou o jogo Portanto, às vezes eu tentei mostrar Que eu tinha valor Só que você não deu bola Oh, me um, me um Lembra daquela vez que eu te liguei Você não me atendeu Te mandei um WhatsApp E o que foi que aconteceu? Sabe aquela mensagem que você não leu Era pra te falar que o trouxa aqui já te esqueceu Deve a tua chance e agora quer voltar Arrugando o palhaço e coloca em meu lugar Corrindo de você e agora volta a me ligar Corrindo de você só falta se ajoelhar Corrindo de você e agora volta a me ligar Corrindo de você só falta se ajoelhar Isso é o Dan Ventura Essa daqui vai pra aquelas que gostam de tomar umas duas Aliás, umas três Aliás, as cachaceiras Ela não para de pedir a saideira Ela não para de pedir a saideira É uma absurda Que essa mina faz com a gente Ela começa na quinta só para a segunda-feira Não fica beida Não tem ressaca, não sente dor de cabeça Se fosse por ela, ela começa na teta Se fosse por ela, ela começa na teta Toca em angúter ela É o namorado dela Sabe quem é? É o Litra É o Litra É o Litra É o Litra Ela não para de pedir a saideira Ela não para de pedir a saideira É uma absurda Que essa mina faz com a gente Ela começa na quinta só para a segunda-feira Não fica beba Não tem ressaca, não sente dor de cabeça Se fosse por ela, ela começa na teta Toca em angúter ela É o namorado dela Sabe quem é? É o Litra É o Litra É o Litra É o Litra Ela não para de pedir a saideira Que namora com o Litro A que bebe tudo e nunca fica beba Canta assim pra ela Ela não para de pedir a saideira Ela não para de pedir a saideira É uma absurda Que essa mina faz com a gente Ela começa na quinta só para a segunda-feira Não fica beba Não tem ressaca, não sente dor de cabeça Se fosse por ela, ela começa na teta Toca em angúter ela É o namorado dela Sabe quem é? É o Litra É o Litra É o Litra Ela não para de pedir a saideira Ela não para de pedir a saideira Ela não para de pedir a saideira Como dizia o velho ditado Antes um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo Mas é que ele só vem nos afinado, faz É, a peste Já na pegada tudo é que é o que eu vou quebrando assim, vai Meu nome é Swig, meu nome é D'Aventura Isso é o D'Aventura, no CD As Dez Mais Segue a gente no perfil oficial do Facebook, meu D'Aventura Quem foi que disse que eu tô bebendo, tentando sair da DP Acreditando em papo furado, só tenho uma coisa a dizer Me contaram só meia verdade, a outra verdade eu te conto Só pra você eu conto os teus segredos Dessa vez não fiquei com ninguém pensando em você Dispensei mais de cem, fiz até promessa, parei de beber Dessa vez não fiquei com ninguém esperando você Dispensei mais de cem, fiz até promessa, parei de beber Por você Por você Por você Por você Por você Por você Quem foi que disse que eu tô bebendo, tentando sair da DP Acreditando em papo furado, só tenho uma coisa a dizer Te contar só meia verdade, a outra verdade eu te conto Só pra você eu conto os teus segredos Dessa vez não fiquei com ninguém pensando em você Dispensei mais de cem, fiz até promessa, parei de beber Dessa vez não fiquei com ninguém pensando em você Dispensei mais de cem, fiz até promessa, parei de beber Por você 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 Vai! Quer saber, não fiquei com ninguém pensando em você Dispensei mais de cem, fiz até promessa, parei de beber Quer saber, não fiquei com ninguém pensando em você Dispensei mais de cem, fiz até promessa, parei de beber Por você, por você, por você Por você, por você, por você Quer saber Por você, por você Por você, por você Por você, por você Por você, por você